Os estudantes do Ipojuca, no litoral sul, são transportados assim. É um pedaço de madeira que prende a porta do ônibus. Olha só a situação dos assentos. Revestimento todo rasgado. Neste ônibus vinculado à prefeitura do Ipojuca, o cenário é ainda pior. O veículo cheio de ferrugem é usado para levar os estudantes. Por onde se olha, tem problema. Pneus desgastados e com rachaduras. Uma vistoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado em ônibus que fazem o transporte escolar no município constatou várias irregularidades. Apenas 27% deles tem cinto de segurança e quase metade dos motoristas não possui documentação regular. Dificuldades que afastam os estudantes da sala de aula. Enquanto isso, os pais esperam enviar os filhos para as escolas com segurança. A criança tem que andar no conforto, que é o bem-estar das crianças. E andar com proteção, com cinto de segurança no ônibus. É um perigo para a vida dos alunos, principalmente do meu neto, que se encontra também dentro desse ônibus. E a senhora não tem o que fazer, porque precisa deixá-lo no transporte. Estudar, é verdade. Precisa deixar no transporte, porque tanto eu como minha filha, a gente não tem tempo de levar eles até lá. O apelo hoje é que tenha uma mudança, né? Que eles realmente, a prefeita, como o RIS, a prefeita Célia Salles, ela venha tomar uma providência sobre isso.